Fala galera, boa tarde a todos, bom final de semana pra todos Recebi vários vídeos, grandes apresentações, vaquinhos de todo o Brasil Aí atrás de uma vaguinha no grupo Panela Virada Muita gente com coragem nesse Brasil Principalmente aqui no Nordeste Principalmente aqui no Nordeste Mas tem um nome aí pulando na frente Já observei uns vídeos, umas participações dele e outras equipes É o Gil Paral, vaqueiro apaixonado Já deu um pulo na frente aí de muitos pela sua dedicação Ao amor familiar É o cara que aparentemente se demonstra muito resistente A fome, a calor, a frio, a chuva A boiada que seja igual a qualquer tamanho Seja passada, seja amobral E parece que ele vem pro time do grupo Panela Virada Gil, Gil Paral, vaqueiro apaixonado Ele disse que tem os dedos de alicate Não sei pra que serve isso, mas Bora ver, né? Oi Onde está? Onde está? Onde está?